Galera, hoje nós estamos aqui com o Luíde, né Luíde? O Luíde agora está de óculos, galera, olha só, o Luíde de óculos, né? Porque hoje nós vamos fazer umas experiências meio que científicas aqui, não é, Rodrigo? Não é, Mário? Mário não, Luíde! Né, Luíde? Tá bonito o seu bigode, gostei, nariz, né? Fofurão! Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com um amigo seu, não esquece de ativar o sininho. Comenta a hashtag Luíde. Hashtag Luíde, vamos ver, hashtag Luíde. Se você for aí, olha só, um sapeca, não é? Coloca aí, hashtag Luíde. E vamos ver como funciona esse jogo, chama Merge Animals, é um negócio que você vai ter que transformar a pessoa aí, meio que numa mutação. Será que é isso, Rodrigo? Você tá enxergando alguma coisa? Quer dizer, Rodrigo não, Luíde. Você tá enxergando alguma coisa, Luíde? Eu já. Então tá, você quer começar? Uhum. Tá, escolhe então aí um bicho aí. Uma aranha. Uma aranha. Uma aranha, uma aranha. Tá, deixa eu ver aqui, vamos lá. Vamos injetar um negócio de aranha no cara aí pra ver. Que que é isso? Ele tá aparecendo, sabe, não tá aquele cara lá, aquele lutador que tem lá naquele jogo do Mortal Kombat? Tem quatro braços lá, como é o nome dele? Como é o nome dele? Goro. 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 Tá aparecendo Goro. A produção falou lá. A produção falou, é a voz do além que falou. A voz do além, a voz do além, ela sabe. Lá, lá da lua de queijo. Que? Lua de queijo. Ai, ai, Luíde, Luíde, você deve estar com fome. Escolhe um, escolhe um. Tá, vamos escolher um, galera. Vamos escolher um jacaré? Escolhe. Jacaré, vai lá. Jacaré. Vamos ver. Meu Deus do céu, que coisa bizarra. Olha só o que aconteceu com ele, com o jacaré. Você viu isso? É uma libélula. Ai, não, escolheu o coelho, cara. Tem como voltar atrás? Não tem, né? Não. Ah, injeta o coelho mesmo. Vamos ver, o que vai acontecer? Uh, o rabo ficou com a perna do coelho, o rabo do jacaré, os braços de aranha. Ah, ele não ficou igual o Goro, porque ele tem mais braço do que o Goro, ó. Ele tá com três braços, na verdade. Então, bota a libélula aí. Vamos lá, a libélula agora, então. Acho que ele vai ter asa, né? Eu acho que é asa, né, Luíde? Será que é isso, Luíde? Olha o Luíde, tá certo. Tem como pôr mais coisas, será? Tem. Vou pôr um sapo, então. Cara, que imaginação fértil do cara que criou isso. O que que pode virar um sapo nesse cara aí agora? Ah, mas peraí. Você viu que daí ele some um aranha. Ah, ele vai sumindo. Eu achei que... Então, e um polvo? Ah, agora peraí. Agora tem que pôr ele pra lutar, eu acho. Não é isso? Ah. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Ih, olha, o cara de elefante tá na frente. Bom, mas agora você tem mais habilidade de sapo. Isso, você tá o reizinho, virou o reizinho. Uh, ó, tá nadando. Ah, porque eu sou um sapo, então. Sapo é um anfíbio. Tá certo. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai destruir a parede. É, você não é muito bom destruir a parede. Vai pra ele ganhar. Ganhou a corrida. Muito bom, Rodrigo. Olha só. Já tá no nível 22. Ah, é. Luíde. Já tá no nível 22, porque o Bruno, que é o irmão do Rodrigo, que não veio hoje. O Rodrigo não veio. É o Rodrigo Games, mas não veio. O Rodrigo Games não veio. Veio o Luíde no lugar. Ele joga muito, sabe, o Bruno? E se a boneca pegou o Rodrigo? Que boneca? A boneca do mal do Toys BR? É. Aí é problema sério, né? Pera aí. Tá, vamos lá. O que que nós escolhermos? Olha só, tem uma águia. Vamos escolher o gorilho e depois a águia. Tá, vamos ver. O que que ele vai transformar de gorilho? Acho que é o braço, vamos ver. É a cabeça? Sempre o braço, sempre o braço. A águia acho que é a cabeça. Ou é a asa? Cabeça ou asa? Asa. Asa. Eu também acho que é asa, vai, vamos ver. A asa, acertou. Bota uma tartaruga. Tartaruga. Ixi, mas tartaruga, Rodrigo? Ó, ele tá com um dano. Rodrigo? É, Luíde. Ele tá com um dano, mais ou menos. A escalada dele tá ótima. O nado tá horrível. Ó, espere. Que bicho que nada bem? Tubarão? Tubarão. Vamos pôr tubarão, então. Vamos começar a pensar, Rodrigo. Vamos começar a pensar. É que a gente só tacou. Ele tacou aleatório. Não tá nem olhando aqui, ó. Aí, ó. E de corrida ele tá péssimo. O que que ele é bom de corrida? O coelho é bom de corrida, né? Hum, hum. Ai. É. Vamos ver. Se nós estamos certos nisso. Ó, ó lá. Agora ele tá indestrutível. Vamos pôr pra correr, Rodrigo. Põe pra correr. Vamos pôr pra correr. Rodrigo, não. Luíde. É. Vai lá. Vamos ver, Luíde. Ó. Ele tá na frentona de todo mundo agora, ó. Ninguém para o nosso amigo mutante aí, ó. A gente podia melhorar o dono dele, né? É. Mas tá bom. Ó, ele tá ótimo. Ele voa. Olha só. Ih, lá o outro passou reto. Mas a gente vai passar ele, porque nós estamos muito melhores, Rodrigo. Sim. É, Luíde. Ai, ele ficou parado. Vai logo. Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Criamos o melhor mutante que podia existir aqui. Sim. É ou não é? Sim. Tá bom. Vamos lá, Guna. Vamos pensar. Vai. Agora. Vamos usar isso aqui agora. É um cervo. É um cervo. É um feijão. Um cervo dá muito de dano. É um feijão. Um feijão. Dá muito de dano. Nossa. Ele é forte. Então, a gente pode pegar sabe o quê? Um jacaré que eu acho que vai aumentar o dano. Vai. Vai aumentar o nado e um pouco o dano. Muito bom, hein? Muito bem. Eu acho que a gente vai colocar o... O que é bom de escalada? Vamos ver. Quem é bom de escalada? Aranha. Aranha é bom de escalada, né? Olha lá. Vou aumentar a escalada. É. Vamos ver a girafa. O que ela faz? Girafa. Absolutamente nada. Ih, ela... Ela baixa. Ela baixa as paradas. Ela não ajuda, cara. E agora? E agora? Não quero isso. Ih, eu duro com a mão. O que eu faço agora? Ih, você aplicou a injeção nele. Hum. Girafa não ajuda, não. Olha o polvo. Olha o polvo ajuda, ó. O polvo ajuda. Mas a corrida dele é péssima. Ih. Então a gente pode botar... O que que corre? Ó, essa aqui corre muito, ó. Nossa. É o guepardo isso, será? Acho que é guepardo. Guepardo, leopardo, sei lá. E pra finalizar... Ah, acho que tá bom, viu? Não, o voo dele tá ruim. Ah, você quer que voe? E a escalada vai aumentar daí também. Ah, borboleta. Então vambora. Agora... Ah, agora. Tá top. Bora lá, vamos ver qual é. Ready? Ó, ó. Quem viu o primeirão? Olha, olha, olha. Ih, o cara tá na frente. O cara tá na frente. Ih. Sai daqui. Ih, por que o cara tá fazendo cocô? Ai, meu Deus. O nada do seu é bom, né? O meu nada é bom. O nada é bom. Ah, vai ganhar, vai ganhar. Ih, tranquilo. Tranquilo, cara. Tranquilo, ó. Muito bom, Luíde. Luíde. O que você tá fazendo, Luíde? Peraí, eu já... O Luíde sumiu, galera. Então, já que o canal... Ah, até que enfim, Rodrigo. Chega que você não ia vir no seu jogo. Ah, por causa que eu tava no trabalho lá. Ah, olha só, galera. O Rodrigo chegou agora, né, Rodrigo? Eu tava no trabalho. É uma longa história. Deixa eu fechar. Ah, fala aí aqui pra galera, então. É uma longa história. É uma longa história. Por que que é uma longa história? Olha, será que a gente consegue fazer o Hug-Wug aqui? Tem que pegar tudo que é azul. Peraí. Vamos pegar tudo que é azul. Tudo que é azul. Tudo que é azul. A gente pode fazer um desafio, né? Só coisa azul. Ó, o polvo é azul. O polvo é azul. Vamos ver. Injeta o negócio nele. Vamos ver. É, não vai ficar azul, né? Não, mas... Tudo que é azul, a gente vai usar. Tudo que é azul. Vamos ver. E diminuiu a escalada dele. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E se algum dia a gente fizer tudo de ruim? Tudo de ruim? Uhum. Tudo que... Todas as coisas que diminui. Ó, peguei tudo que é azul. Falta só a borboleta. A borboleta, a águia. A águia, vai. Pega a águia. Borboleta aqui. Borboleta, vai. Tá bom. Vamos ver. Vai, filho. Injeta. Não acredito que bugou isso aí. Vai. Aí. Ah, você pode escolher aonde coiseia, né? Eu acho que é isso. Nós estamos sendo burros até todo esse tempo? Não sei. Tipo, colocar na cabeça dele. Aqui, por exemplo. Ah, não. Não muda nada, ó. Ó, esse negócio aí destruiu o bagulho. Não ficou bom, não? Ainda tem a libélula. Tem a libélula. A gente tá botando tudo que é azul. É. Bom, vamos pôr ele pra rodar. Vamos pôr ele pra... Nossa, pior que o... Eu acho que agora nós vamos perder. Com o Luigi. O Luigi, ele entende mais desse jogo, sabe? Ele tava indo bem. Agora, não sei não você, Rodrigo. Mas o cara tá mais rápido, ó. Eu tô mais rápido. Eu voo. Você voa. Tá ganhando por enquanto. Olha, se ganhar vai ser um milagre, hein? Se você ganhar, vai ser um baita milagre. Nossa, que comprida essa corrida. Nossa, você vai ganhar por pouco. Ganhar por pouco. Nossa. Ganhei. Eita, novo animal. Tive um novo animal. Mas eu acho que por hoje é só, né, Rodrigo? Aham. Por hoje é só. Galera, a gente viu aí como funciona. Dá pra desbloquear. A gente ficou meio bobão no começo, né? A gente não, né? Você é no vídeo. Desculpa. Traguei seu canal. Olha. O que que se faz? É um morcego isso? É um bicho meio estranho. Olha, ele dá bastante, né? Olha. Ah, é um gárgula. É um gárgula, eu acho isso aqui. É. Mas só peca. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, deixe o like. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo comigo seu. Faz um vídeo para os outros canais. E tchau. Fui. Fui.